Quer aprender como transformar gordura em músculo pra você poder tirar a camisa lá na praia e fazer o maior sucesso? Vem comigo que nesse vídeo aqui vou te dar dicas muito boas pra você conseguir de uma vez por todas. Tenho certeza que você já ouviu algum profissional de saúde, um médico, professor de educação física ou nutricionista dizendo que é impossível transformar gordura em músculo. Agora pensa comigo, se eu tirar essa tua gordura e transformar aí o teu músculo num músculo mais forte, você vai se sentir bem? Então olha só, transformar a gordura em músculo realmente não é possível. Agora, tirar o peso de gordura que você tem no corpo e colocar um peso de massa magra, de músculo no seu corpo, sim é possível. Então vamos lá, pra transformar o seu corpo e tornar o seu corpo aí muito mais bonito, nós precisamos ter atitudes pra perder gordura e pra ganhar massa muscular, tudo ao mesmo tempo. E pra ganhar massa muscular você precisa fazer treino de força, que depois eu vou te explicar quais treinos de força dá pra fazer. Você precisa fazer uma nutrição adequada, ingerir alimentos adequados aí pra ganhar massa muscular. E você também precisa dormir bem, pra poder dar tempo ali do seu corpo regenerar aquelas fibras musculares, deixando elas cada vez mais fortes. E pra emagrecer, você precisa diminuir a quantidade de porcaria que você come, ou seja, se alimentar melhor, fazer exercícios e... 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 Dormir melhor, porque a gente sabe que pessoas que dormem mal tem muito mais fome, tem dificuldade também de controlar a sua compulsão, a sua ansiedade, e também o corpo não funciona muito bem. Agora, vem o segredo pra gente juntar essas duas estratégias, pra ganhar massa muscular e também pra perder gordura ao mesmo tempo. Pra você emagrecer, que é a massa muscular, você precisa dormir melhor. Então, se você dorme lá 5 horas por noite, 6 horas por noite, é melhor você dormir um pouco mais, 7 ou 8 horas. Assim você consegue controlar um pouco mais sua ansiedade, consegue fabricar mais células musculares, células mais fortes, produzir alguns hormônios que vão te ajudar no emagrecimento também. Então, dormir é importante. Se você dorme mal, precisa tentar ir dormir mais cedo, precisa encontrar um ritual de sono melhor, precisa avaliar se tem alguma coisa atrapalhando o teu sono, pode ser televisão à noite, celular na cama, luz forte, ou mesmo alguns alimentos que acabam pesando o teu estômago, como comer carne gordurosa, ou qualquer outro alimento ali que te deixe pesado, cansado, e também algumas bebidas que são energéticas, alguns chás que tem cafeína, que te deixa mais estimulado, dificultando o sono, café e alguns termogênicos que tem gente que acaba tomando, principalmente no fim da tarde, e destrói o sono, também comprometendo o seu processo de emagrecimento e sua melhora de massa muscular, de ganho de massa muscular. Agora que você já arrumou o teu sono, a gente precisa ir pra nutrição. Você precisa comer alimentos que vão te ajudar a emagrecer e ganhar massa muscular ao mesmo tempo. Então, tem alguns alimentos que você precisa comer. Não adianta você querer, ah, eu vou tirar o carboidrato, vou tirar a proteína, tirar a gordura, sei lá o que você vai tirar. Não pode. Você precisa comer carboidrato, precisa comer gordura, precisa comer proteína, precisa tomar bastante, bastante água. Então, nas proteínas, você precisa comer carnes magras, frango, peito de frango, tira aquela pele lá do frango e lá não te pertence mais. Peixes, carnes magras, assadas, cozidas, grelhadas, mas não fritas. Não adianta você pegar lá e fazer lá um bife à parmegiana ou mesmo um frango empanado que não vai resolver nada. Então, você tem que comer assado, cozido, grelhado. Claras de ovo também ajudam bastante a suprir a tonicidade de proteína. E quando acaba faltando proteína no teu corpo, quando você não consegue comer a quantidade ideal de proteína, você precisa ali recorrer a suplementos de proteína como o whey protein, por exemplo. Normalmente, os nutricionistas acabam prescrevendo 2 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal. Ou seja, se você pesa 100 quilos, você precisa comer ali 200 gramas de proteína mais ou menos. Não são 200 gramas de carne, é 200 gramas de proteína. Você precisa ver quantos gramas de proteína tem na carne. Ou melhor ainda, né? Vai lá no nutricionista que ele vai calcular tudo isso para você e vai te entregar tudo isso mastigado. Mastigado? Não, não é mastigado. Eu vou te entregar tudo isso aí prontinho para você mastigar em casa. Você também vai precisar ingerir necessariamente carboidrato bom. Não adianta cortar o carboidrato. Você precisa de carboidrato tanto para emagrecer como para ganhar massa muscular, como para conseguir fazer exercício, como para conseguir manter o teu humor. Mas não é qualquer carboidrato. Você vai comer ali teu arroz integral, vai comer alguns legumes, vai comer fruta, vai comer banana, vai comer aveia, vai comer alimentos bons. Carboidratos de baixo índice glicêmico, carboidratos que vão te nutrir, que vão te alimentar, que vão te trazer fibra, que vão te trazer vitaminas, que vão te deixar mais forte, mais bonito, mais sarado para te ajudar aí nesse teu processo. Então, todas as refeições, é interessante que tenha sim carboidratos. Você vai ter que comer sim verduras, legumes para te nutrir. Agora, é óbvio que os pães, as massas, tudo aquilo, bolo, lasanha, todas aquelas porcarias, você vai ter que eliminar da tua vida. Eliminar totalmente, mas não sei. Se você quiser emagrecer rápido, vai ter que eliminar totalmente. Agora, se você quiser ali ter um dia ou outro que você vai comer algum alimento um pouquinho fora da dieta, beleza. Mas se você quiser ter um resultado rápido, sim, você vai precisar eliminar esse açúcar da tua vida, refrigerante, chocolate. Sim, você vai precisar tirar isso da tua vida. Quanto mais você tirar isso, mais rápido você vai emagrecer. Vou deixar uma playlist aqui embaixo com várias dietas ali muito boas, prescritas por nutricionistas. Umas dicas com nutricionistas muito boas, que com certeza vai ser bem fácil você organizar essa tua dieta. E a terceira dica importante é fazer sim o treinamento de força. Porque quando você faz um treino de musculação, além de gastar calorias que vão te ajudar a emagrecer, também vai estimular os seus músculos a se desenvolverem, deixar os seus músculos mais fortes. E daí você vai, olha, substituir ali a gordura, né, pelo músculo. Então o treino, ele tem que ser forte. Não adianta ficar lá fazendo o exercíciozinho levinho lá. Terminou a série, você ia conseguir fazer mais 200 repetições. Não. Você tem que fazer a tua série até próximo do teu limite da fadiga muscular. Agora, tome muito cuidado. Porque se você fizer o exercício errado, você pode sim comprometer a sua saúde, se machucar fazendo com que você tenha que parar de fazer exercício e vai comprometer todo o seu treino. Então, procure um profissional de educação física pra te orientar, pra que você faça o exercício correto. Porque quando você eleva as cargas, faz com que também aumente o risco de se machucar. Principalmente se você fizer o exercício errado. Então fazer o exercício correto, sem ficar roubando carga lá, vai ser fundamental pra que você tenha resultado constante. Ai, Aurélio, mas eu não gosto de fazer musculação. Dá pra fazer treinamento funcional e dá pra fazer treinos de calistenia também. Vou deixar o link aqui embaixo de treinos funcionais pra você fazer aí na sua casa. Mas a melhor opção é ter um profissional de educação física e treinar numa academia fazendo musculação. Uma outra dica muito importante também é fazer pelo menos duas ou três vezes por semana um treino aeróbico ou um treino intervalado. Tipo um HIIT. Você corre um pouquinho, descansa um pouquinho. Corre um pouquinho, descansa um pouquinho. Também vou deixar uma playlist aqui embaixo de vários treinos HIIT pra você fazer aí na sua casa mesmo. ou mesmo fazendo, caminhando, correndo por aí. Então, com certeza, treinos intervalados também vão te ajudar a queimar mais calorias. Agora eu tenho uma outra dica pra você, muito, mas muito boa. Eu tô acompanhando o emagrecimento de um recortista mundial de abdominais. O Edmar, ele fez 48 horas de abdominais. E ele fez ali 200 mil exercícios de abdominais sem parar. Porém, ele ganhou peso. E agora ele tá ali com uns 35 quilos a mais. Todas as semanas eu tô postando vídeos do que o Edmar tá fazendo pra conseguir emagrecer e melhorar o seu shape de novo. Então, nesses vídeos, você vai ter dicas do que fazer aí na sua casa pra também melhorar o seu corpo. Então, eu vou deixar uma playlist aqui embaixo da mente magra. Como transformar a tua mente magra nessa playlist aqui do Edmar, que eu tenho certeza que vai te motivar e te inspirar. Então, assina o canal, clica no sininho que você vai receber vários vídeos que vão mudar a sua vida e o seu corpo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.